Música Ai ai, mais um dia na nossa série de Pokémon velho Galera, é o seguinte Eu queria falar que a gente deu uma evoluída muito grande aqui na série Nesse decorrer desses três episódios, tá bom? Quero mostrar pra vocês tudo que eu fiz em off E também eu quero abrir Lucky Pixelmon nesse episódio, tá bom? Lembrando também que eu estou atrás de um Pokémon Que pode ser o matador de todos os outros Pokémons, tá bom? Eu não sei se vai funcionar essa estratégia aqui nesse joguinho Mas eu vou tentar e eu tenho certeza Que eu vou estar imparável nessa parada, tá bom? Por enquanto ninguém me desafiou Eu acho que ninguém desafiou ninguém ainda E eu acho que isso só vai acontecer lá pro episódio 12 e episódio 13 Aqui da nossa série de Pokémon, tá bom? Ó, é o seguinte Vocês já viram a introzinha aí Eu quero saber de vocês O que que vocês estão achando O que que vocês acham da intro O que que vocês estão achando da série Eu quero pedir muito apoio de vocês pra eu continuar trazendo série de Pokémon Porque Pokémon é uma parada que eu acho que vocês gostam demais Tá, é o seguinte, rapaziada Eu minerei pra caramba Então a gente tem fornalha de diamante A gente tem muito iron Muito minério mesmo Temos aqui umas coisinhas aqui pra gente craftar mais desses negocinhos aqui Pra gente conseguir fazer as nossas Pokébolas, né? Que a gente vai precisar e tudo Nossas Ultra Balls, né? Aqui não temos muita coisa E aqui temos pedras e picareta Basicamente é só isso que a gente tem, né? Eu fiz alguns equipamentos de diamante pra mim Mas basicamente é só isso, rapaziada Ó, vamos fazer o seguinte Eu já quero começar essa parada aqui Abrindo as Lucky Pixelmons Que eu acho que é o que vocês querem ver aqui nesse episódio Porque vocês clicaram pelo título, né? Só que antes da gente abrir essas Lucky Pixelmons A gente precisa de Ultra Balls Por que assim? Porque se vir um Pokémon Que a gente precisa, né? Um lendáriozinho daquele jeito A gente vai precisar capturar com essa Ultra Balls, né? Então a gente não pode moscar com essa parada, velho Temos bastante Meu Deus, temos muita coisa ali, velho Temos muita coisa aqui, velho Tipo ferro, bauxite, mano Tipo ouro Mano, tem muita coisa, velho Eu deixei fervendo aqui Enquanto tava off do server E eu nem mexi aqui ainda, velho Ó, tem pedra também Meu Deus do céu Tá, mas como temos 11 Ultra Balls Eu acho que dá pelo menos pra gente tentar a sorte E abrir algumas Lucky Pixelmons Que eu acho que vai ser muito da hora Muito zica Legal Fechou, rapaziada? Então vamos lá Ah, eu não peguei Ai, meu Deus Fechou Peguei aqui 10 Lucky Pixelmons, rapaziada Então vamos lá Poké Look, na verdade Ai, outra coisa Peraí, calma aí Ai, meu Deus Deixa eu tirar aqui meu Lampard daqui, velho Pronto, tirei Porque sem equipe Rocket Vim É roubo na seta Vocês estão ligados como é que funciona? Vamos um pouquinho distante daqui Eu fiquei bem distante do pessoal Né? A galera tá muito mais lá pro meio do mapa Ah, eu tô Jogando um pouco solo, né? Que eu tô meio longe de todo mundo Não sei onde tá o Cole Não sei onde tá o Edu Não sei onde tá o Leco Não sei onde tá o Maicon Então eu tô bem distante deles E eu também não tô acompanhando eles no canal deles Então eu não sei qual Pokémon eles estão Então não tem como eu me planejar contra eles Vai ser meio complicado isso aí, velho Deixa eu sair da batalha e vamos começar Ó, a primeira Pokélan que veio um Hitmolee Level 50 Ah, veio esse Pokémon que ele soltou várias pedras aqui Muito louco pra mim Eu não sei que Pokémon é esse Deixa eu ver É um Togekiss Togekiss Ah, é a evolução do Togepi, não é? Eu acho que é isso Tá, vamos mais um aqui Mentira! Veio o Sogalel! Mano, não acredito, velho Veio o Sogalel, mano Mano, mas pra capturar ele vai ser horrível Eu não sei se a gente vai conseguir capturar um Sogalel, velho Mano do céu, veio um Sogalel, velho Peraí, calma aí, calma aí Que a gente vai tentar capturar esse Sogalel Se vai conseguir Não sei Mas a gente vai tentar Ó, sei lá, um Ember pra ver se ele pega fogo Pega fogo aí, ó Ah! Ele sumiu! Aí tá ali Cara, não faz isso comigo, não Tá doido? Ele matou meu Pokémon Naquela hora ele deixou levar ali, Hit, né? Pilantra, vou tentar dar Mano Será que eu consigo dar veneno nele? E aí depois E aí depois ele fica Ó, ele não deu dano no meu Togek Não! Aí deu dano, deu dano nele Agora que ele não fuja, velho E fique só nessa de não dar dano no Togek E o Togek dando dano ali nele Eu vou pegar esse Sogalel, velho Eu vou pegar esse Sogalel, mano Mano, ele tá so... Mano, eu não acredito, velho Eu não tô acreditando, velho Ah, aqui Pera Mano, eu tô... Ah, sim Mano, em batalha eu não vou conseguir capturar ele, velho Dois, três... Capturei! Peguei o Sogalel! Caraca, mano! Eu peguei o lendário! Aê! Caraca! Pegamos o Sogalel, mano! Mano, que louco, mano Que louco, velho Tá, deixa eu fazer o seguinte aqui Eu vou ficar só com ele no meu inventário Né? Não sei se ele é bom Mas vamos ficar com ele aqui na nossa mãozinha, velho Caraca, Lucky, pro seu mão já deu sorte, mano É a Lucky, pro seu mão dos lendários Lendários Tá, vamos lá Mais uma Poké Lucky Veio um cavalão loucão aí Que eu não sei como que ele é Veio um Zangose Ah, veio um Dudu Sai, Marip Ah, veio um... Não sei que Pokémon é esse Mas eu não vou pegar Duraludon Gente, eu não sei que Pokémon é esse, velho Mas parece que ele é metal É, eu acho que ele é novo, não é? Eu acho que ele é da nova geração, mano Deixa eu sair da batalha aqui só pra ver ele Eu não sei que Pokémon é esse Mas parece que ele é... Ele é bom, velho Mas eu não vou pegar ele, não Porque já tô com pouca Pokébola aqui E eu não vou arriscar, velho E o nosso Sogalel, ele não tem ataques bons, hein? Ô, essa Marip me seguindo aí Última Lucky... É, Lucky, pro seu mão Ô, lasqueira Pera E... Abri Vem um Abri Ah, af, cara Mas pelo menos veio uma coisa boa nisso tudo, né, gente? Ganhamos um Sogalel, mano Olha isso, que bolada A gente não vai precisar daquela coisa toda de procurar A primeira evoluçãozinha lá e tudo mais Essas para todas Mas pelo menos Temos o Sogalel daquele jeitão Então no nosso catálogo aqui Temos três Pokémons, né? No caso, temos o Lampard Né? E temos o Torte aqui Outro Pokémon que eu quero pegar Lembra do Pokémon que eu falei pra vocês no início do vídeo Que ele poderia ser um Pokémon muito útil Pra eu batalhar com outros caras? É um Pokémon que fica aqui na praia, gente Eu até... Eu acho que ele não vai aparecer agora Porque tá chovendo Mas ele tem uma mão que sai da boca dele É muito estranho, velho Ó, não é aquele ali É, não vai aparecer por agora Mas ele tava aqui recentemente Ali, ali Ele aqui, gente É esse Pokémon que eu... Não, não é ele ainda Ai, eu achei que era o Pokémon que eu queria, velho É, gente Ele não vai aparecer por agora não, velho Mas vocês estão ligados Eu acho que vocês estão ligados com ele Tem umas paradas roxas nas costas E sai uma mão da boca dele É muito bizarro Mas ele é um Pokémon que a gente vai conseguir usar ele na batalha E torcer pra não ser derrotado Torcer pra não ser derrotado mesmo Porque eu tenho certeza que eu vou ser derrotado de algum jeito, mano Eu preciso fazer, sabe o que? O Palmeuthorst Pra ele começar a evoluir Pra virar Blaziken, né, mano? Gente, vai ser muito interessante isso Tá, não tem muito mais o que a gente fazer aqui Já fizemos tudo o que a gente precisava Já mostrei pra vocês minhas estratégias Então eu vou fazer o seguinte Vou dar aquele leve corte aqui E vou tentar achar o spawn, né, galera? Que lá no spawn, se eu não me engano Tem um cara que vai ajudar a gente Mudar os ataques do Pokémon Eu não sei se ele tá lá, né Mas, pelo que foi informado Ele tá lá sim, viu? Eu tô meio atrasado assim Eu acho que a galera tá mais avançada que eu no Pokémon Mas, eu tô indo pra lá agora E vamos ver se a gente acha esse cara Se não achar, também aí é consequência, né? Deixa eu colocar só isso aqui pra esquentar Que a gente vai precisar de bastante disso aqui Pra gente conseguir fazer muita, mas muita Pokébola Então, aquele leve corte Já volto aqui com vocês daquele jeitão, fechou? Vamos embora Rapaziada Estamos chegando aqui Só que eu acabei de ver Agora No exato momento Que não tem absolutamente Nada Não tem nada aqui, mano Será que ninguém deixou alguma coisa pra trás? Ninguém deixou nada pra trás Ninguém é burro, né? Ninguém é burro Eu vou fazer o seguinte Então eu vou nessa vila aqui Porque eu preciso de... Farfetch, diga lá E eu quero você Porque você pode ser um Pokémon muito bom pro meu time, velho Dois Três Mais uma Mais uma, filho Mais uma Mais uma Eu preciso de você Um Dois Três Quatro Não Três, velho Droga, minha Pokébola vai acabar Não posso ficar gastando assim, não Um Nossa, um só, velho Aí eu odeio capturar Pokémon, velho É muito difícil Dois Farfetch, por favor, fica, cara Um Então um só Acabou meu Pokébola Esse cara vai me falir Eu acho que eu vou deixar esse Farfetch pra de lado, viu? Deixar ele de lado Porque ele não tá ajudando muito, não Ó A última A última, não Tem mais uma Eu faço outra lá, qualquer coisa Droga Droga Cadê o Farfetch? Última Pokébola, Farfetch Se você não entrar aí Você vai ficar no mundo do Pokémon sozinho, meu filho Mano, eu não vou capturar ele A última Pokébola ele fez questão de quebrar Tá bom, amigo Pode ficar aí Não quero mais você, não A vila, se não me engano, é pra cá E eu preciso... Raparam Deixaram um pouco aqui Mas raparam a batata, mano Droga, véi Aqui tem coisa aqui Eu precisava, mano Cenoura Cenoura é bom Dá pra plantar Eu precisava, mano Os caras levou tudo, véi Ó, aqui é um ginásio, gente, ó Deixa eu ver É um ginásio aqui Não vou entrar não Se eu não vou me desafiar Ó Eu quero isso pra mim Ah... Tem mais coisa aqui? Ai, obrigado Cenoura Dá pra fazer uma plantação de cenoura Como eu tenho bastante ouro Dá pra fazer ingotir Dá pra fazer maçã... É, cenoura de ouro Não tem batata, né? Batata é o essencial aqui pra galera, né, mano? Batata é a parada mais louca que tem Ah... É, mas é isso, gente Eu vim aqui na vila Pra ver se a gente achava a comida Acabou, não achou nada Aqui tem aquele outro lugar lá também, né? Ali o azul Aqui deve vender pokebola, galera Vende, mas a gente não tem dinheiro A gente é pobre Que droga, mano Que droga É, agora já foi Eu tenho que fazer Será que eu consigo levar isso aqui comigo? Não dá pra... Se quebrar vai quebrar é tudo É melhor deixar aí Caraca, isso aqui é o quê? Ah, é um desafiante Caraca, eu achei que eu ia achar primeiro O meu primeiro shine aqui na vila, velho Mas infelizmente Não achamos nosso primeiro shine Mas basicamente é isso, gente Não tem muito mais o que a gente fazer A gente já explorou o mapa Viemos aqui no meio Pra ver se a gente achava o negócio lá Não achamos E também Lá na nossa base Não tinha também muito o que fazer Porque a gente abriu as lãs E eu também E eu também Consegui Capturar um sugaleo Bolado das trevas Vocês viram aí O bagulho É louco Ele até voa, gente Até voa O bichinho é perfeito, gente Perfeito Mas é isso, gente Tchau, tchau, tchau Ficou por aqui Um beijão, abração Até amanhã Na verdade, até depois de amanhã Com mais um vídeo de Pokémon Pra vocês, tá bom? E tchau